o café tá com cara de almoço café não dá para deixar do lado meu já tô esquentando aqui um café e duas vezes apareceu a onça aqui você tava falando apareceu a onça aqui já nunca apareceu rapaz nem tá lá agora hoje a onça comeu ele mas por duas vezes o rapaz que trabalha no quiosque ele viu mesmo a onça e ele correu para um lado a onça para o outro os dois se assustaram né que a onça também o bicho se assusta olha que bonita da cachoeira acumula matéria orgânica folha pedaço de pau até fruto essa água vai passando e vai calcificando essa matéria orgânica a folhinha vai se tornar uma rocha pedaço de tronco vai se tornar uma rocha só que ela é uma rocha sedimentar por isso que todo lugar que vocês vão o pessoal fala assim ó pode tomar banho não pode subir na cachoeira é uma rocha muito porosa muito fraca bateu pisou ela quebra por isso essa proteção e ela vai crescendo toda deformada tem um ditado que fala assim água mole em pedra dura tanto baixa até que fura na nossa região é diferente quanto mais água passando nas cachoeiras a tendência essa cachoeira cada vez se tornar uma represa maior um bloco de pedra maior que ela vai se formando aos poucos é só que a mão você percebe que é um som de forma nossa verdade é tipo um som roco aham legal é barrigudo a Maria Maria barrigudo tá me xingando não não se não é outra nós vamos lá embaixo vamos que bonito acredita-se que há milhares de anos atrás nossa região já chegou a ser um mar chamado mar de xaraés ou mar de corumbá passado milhares de anos esse mar foi diminuindo seu volume até chegar ao ponto dele secar completamente tudo que existia de vida aqui era seres primitivos feito de carapaça de calcário então morreu decantou e ficou no fundo do mar se tornou uma rocha sedimentar de calcário gigantesca só que nosso planeta passou por várias transformações chuvas torrenciais terremoto vulcão tsunami essa rocha ela foi cada vez sendo sobreposta várias outras camadas foram agregando e ficando em cima dela aí aconteceu o choque das placas tectônicas principalmente a placa de nasga e a placa da américa do sul o choque foi tão forte tão impactante que a rocha de calcário estava lá embaixo acabou aparecendo a nossa região bonito jardim bodoquena foi privilegiada isso é o que atrai turistas do brasil do mundo ao rio cristalino nadar com os peixinhos eita que lindo a concentração de calcário na nossa água é tão grande que ele funciona como decantador natural normalmente numa piscina o rio pessoal joga um produto para aquela sujeira ir para o fundo e ser aspirado o sol limpo aqui na nossa região é tanto calcário que toda a água que vai passando por mais que tenha sujeira o calcário vai puxando essa sujeira para baixo e isso remete também a formação de tanta caverna a rocha de calcário ela rocha solúvel provavelmente durante a chuva ela vai se derretendo imagine um bloco de rocha onde as cavernas gruto lago azul abismo fechadona cai tanta água em cima dessa rocha começa a infiltrar e infiltrou começa uma um processo de dissolução lento só que de dentro para fora a rocha vai expandindo vai derretendo até chegar a montar uma galeria gigante que é as cavernas um homem abraçando mãos para com essas coisas para usar esses negócios então ela não vai cair nunca porque tipo assim ó ó gigante ela tem quatro vezes raiz então ela está para dentro para todo lugar ali essas árvores é super recomendado que nós plantemos em área urbana porque ela expande muito e ela vai atrás de água então ela vai pegar cano de esboa outro cano de água ela destrói tudo aqui é lindo figueira branca figueira branca meu irmão imagina isso aqui cheio de água se é assim já é bonito coisa linda meu caneco a gente vai passar aqui debaixo continua né eu não preciso entrar na água eu vou fumar um xixi uma água de arroz de tão quente uma água de arroz gelada jesus cristo meu caneco é um aquecedor olha uma florzinha vai matar o coração ae sim natureza é artista e aí e aí ensina aí como é que faz mateu é de força aí é bonitão praia do rio salobre estou com frio mas eu não vou resistir essa água a missão de encontrar sucuri ainda não foi cumprida mas a gente achou lugar bem legal né valeu a pena nadar tem que ter que ir e tão trancado aqui e isso aqui é uma vista inédita vocês que vê aí os vídeos com essa cachoeira linda cheia de água então agora vocês estão oportunidade de ver ela seca olha só que legal que é porque antigamente quando você ia fazer um roteiro para você passear eu sei o mês que chove eu sei o mês que faz frio hoje a gente não tem isso você vai viajar assim então esse mês eu não vou não porque chove o clima nosso está todo estabilizado todo doido né mas isso aqui não é frequente isso não querendo ou não tá seco mas é um privilégio ver ela assim porque o que é mais comum é você pesquisar vídeos e ver ela cheia da água eu desmaiou aqui deu uma cansadinha tá gostosa sentada aí tá imitando a cara que eu tô vendo ali ó é a boca da oce tá achando meio perigoso ficar olhando para cima aqui ainda vai com a boca aberta um Vamos lá, vamos lá. Quanto é ela no total? 48,6. Uhul! Eu tenho um poema para recitar. Sobe, sobe essa escada, dá uma baita de uma canseira. Um mosquito só pega que marca a bobeira. E tira a canseira. Corre! 200, já foram. Tem umas paradinhas estratégicas. Tem um poeminha aqui para a gente... Não é uma linda. Nem voz alta não, pode ser só lendo assim, só... Só falta metade. Pus de 400 degraus. Tem essa vista. Dá para ver o rio correndo lá embaixo. Lindo. E os urubus ali? Aqui poderia ser a pedra do urubu. Vamos, que tem mais. Bora lá. Rafael, tem um poema ali também? Tem ali, olha. Se 100 vidas Deus me desse, muita coisa eu não faria. Se 100 vidas eu tivesse, eu aqui sempre estaria. Aí até anima, né? Nossa, com certeza. Então bora lá. Eu estou bem, só estava respirando. Ah, tá. 700. Uma pegadinha, mas a vista está bonita daqui. 800 e 86. Chegamos vivos. De graus. Mais aquelas recidinhas entre o deck. Conseguimos. E a coestinação das escadas. Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Estamos chegando na plataforma de rapel. É nóis! Olha isso. Olha a brincadeira. Olha! Olha ali é um assalpão. A turma que faz o rapel, eles descem por aqui. Eu não quero ir ali não. Eu vou ficar mais de boa aqui. Só na beirada, apreciando a paisagem. Uau! Olha essa pista, meu irmão! Uau! Que lindo! Que lindo! Oi, tudo bem, eu não vou trabalhar. Eu venho com fome a ele! Eu! 1, 2, 3, 4! Agora nós vamos almoçar Comidinha de fogão a lenha O cheirinho tá muito bom E a fome depois entra na água Nem falta Parece que é uma moqueca Tem friozinho Tem peixe, bababa Um almoço delicioso Muito bom Comidinha de fogão a lenha Que legocinho de comida caseira Nossa, excelente Pássaro preto E já almoçamos E agora nós vamos aproveitar as áreas externas aqui do lugar Tem piscina Quem quiser tomar um banho depois do almoço pode Tem as redes Eu daqui a pouquinho vou lá dar uma dormidinha na rede E aqui funciona até as 5 horas da tarde Então dá pra aproveitar o dia todo Chega cedo, faz o passeio, faz as trilhas Volta, almoça e pode curtir aqui Eu tô susta de água por enquanto A Boca da Unça é um passeio que nós super recomendamos Vale muito a pena Por vários motivos Pelo contato com a natureza Pela experiência aqui dentro da fazenda Que é muito gostoso E a piscina, né gente? Quem não cansou de água ainda Vem, aproveita um pouquinho mais E nós vamos encerrando nosso vídeo por aqui Deitadinho na rede, aproveitando esse descanso depois do almoço Já já sai vídeo novo no nosso canal Obrigado pela visita Espero que vocês tenham gostado do passeio E até a próxima E você quando vier pra Bonita Não esqueça de visitar a Boca da Unça Valeu, valeu, passeio Valeu Vem, valeu, passeio